Olha, eu fiquei muito feliz, de verdade, assim, porque Djavan sempre fez parte da minha infância, minha mãe ouvia muito Djavan, então assim, quando me falam de Djavan, me vem uma memória muito afetiva e muito bonita, que é a minha mãe, e ter cantado Um Amor Puro, foi a primeira vez que eu cantei Um Amor Puro, então assim, significou muito pra mim, lembrei muito da minha mãe, porque eu nunca tinha cantado, assim, tinha ouvido muito com ela essa música, ela cantava pra mim, a gente viajou, enfim, mas eu nunca tinha cantado, e ter cantado nesse prêmio aqui me deixou muito feliz, e significou, assim, muita coisa pra mim, então eu tô bem, 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 bem feliz mesmo. O Djavan, ele me inspira muito, sabe? Ele pra mim é uma inspiração. Eu como cantora dessa nova geração, assim, eu sempre respeito muito os artistas que vieram antes de mim, porque eu acho que sem eles, eu não estaria aqui onde eu tô, porque o Djavan, ele é muito poético. E tem música do Djavan que eu escuto, assim, e que eu vou escutar 50 mil vezes, sabe? Pra entender o que que é. E eu acho isso muito importante, esse ato de você conseguir fazer com que as pessoas pensem e entendam o que você tá falando de uma forma, uma coisa assim, do dia a dia, mas de uma forma tão poética, sabe? Então, assim, pra mim é inspiração, inspiração. O Djavan me ajuda muito a compor as minhas letras e a cantar as minhas músicas. É inspiração purinha. Toda vez, assim, que eu escrevo uma música e que eu canto essa música, assim, eu espero que as pessoas entendam o que eu tô sentindo, né? Ser artista é muito louco, porque querendo ou não, você acaba compartilhando o que você tem de mais bonito e mais puro pras pessoas e mais verdadeiro, que é o seu eu mais interno, assim, do fundo, do fundo, de uma forma ali. Você consegue traduzir, muitas das vezes, a bagunça que a gente é em uma letra, em uma melodia pras pessoas e você espera que as pessoas se identifiquem, sabe? E você pensar, nossa, não tô sozinha nessa. Tem mais gente que sente as mesmas coisas que eu e que bom, que bom que tem mais gente que sente as mesmas coisas que eu, porque significa que a minha música e que os meus sentimentos, eles podem chegar, assim, muito longe. E isso é muito gratificante. Eu acho, assim, que a brasilidade é uma das coisas mais bonitas, assim, sabe? Que eu sinto. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, porque eu tenho muito orgulho da nossa arte, da nossa música, dos nossos artistas. O Djavan, eu acho que, assim, o Djavan é uma lenda viva, uma lenda viva brasileira, sabe? Ele conseguiu levar a música brasileira mundo afora. E isso é uma coisa, assim, que significa muito pra quem é brasileiro, sabe? A gente torce pelo sucesso do outro, pelo menos eu, assim. Então, eu sinto muito orgulho de cada artista e da nossa cultura e de tudo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, sabe? A gente meio que, ah, não gosta de ser brasileiro por conta de, sei lá, tal coisa. Tipo, eu não li pras coisas, eu li pras coisas boas, que é a arte. Nossa arte é uma das mais lindas que existe, sabe? A nossa língua portuguesa, que é uma língua, assim, muito vasta, que sempre tem coisa nova a descobrir, palavra nova a descobrir. E isso é uma das coisas mais bonitas. Então, eu tenho muito orgulho de ser brasileira e tenho muito orgulho de escrever cada letra minha. É o que eu não lhe falei, é a gente no nosso estado mais puro. Na hora que a gente senta numa cadeira, tipo, tá ali do nada. Do nada vem uma letra na nossa mente e a gente precisa escrever. Às vezes não sabe nem o que que é. Eu, muitas vezes, assim, tô assim, tipo, eu saio daqui e vou escrever alguma coisa. Mas, tipo assim, às vezes... Mas, pra mim, faz sentido, sabe? Pra mim faz sentido que eu escrevo. É muito de traduzir o que a gente sente, o que a gente vê, mas na nossa percepção. Sabe? Então, assim, eu, como compositora, não acho que necessariamente as letras precisam fazer sentido pra todo mundo. Acho que cada um tem a sua maneira de interpretar, né? Porque cada um tem um sentimento diferente. Ninguém se sente igual. Um amor puro, eu cantei, tipo, a minha mãe cantava pra mim e tal. Eu lembrei da minha mãe, mas alguém pode cantar um amor puro pra um filho. Tipo, pra um filho, pra um irmão, pro cachorro, sabe? Pro céu, pro mundo. Então, assim, são muitas formas de interpretação. E é diferente a maneira que as músicas, elas chegam nas pessoas, sabe? Tejavan, eu queria dizer que você me inspira muito. E que você sempre vai me inspirar. E desde que eu existo na Terra, você me inspira. É isso. Muito obrigada por existir. E eu espero que um dia a gente possa se encontrar e que eu possa falar isso pessoalmente. Mas muito obrigada por existir e pela sua arte. E por fazer eu ir várias vezes no dicionário, né? Pesquisar a palavra que você estava cantando também. Obrigada.